. E o Ciclo Liberaria da Chuguesa A voz O que aconteceu ali? É O Siqueira, os caras precisam Estão perguntando se vai fazer uma fantasia da placa Vai construir um carnaval Segunda sem lei, já já está chegando A rapaziada já está na área Aqui no SESC Estamos juntos Peraí Você que está indo pela lei dos pais? Não Você que quer matar minha pai? Faça dinheiro igual ai Vira a rua daqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela está chupando tudo Está chupando tudo Ela está chupando tudo Estamos juntos Peraí papá, vem a comunicação com você E aí Vamos lá Vamos de marco Está muito fofo? Vai Vai, vai 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 Vamos pegar Uma hora e meia sem tirar de dentro Pagode da segunda semelha. Você quer sair da futebol, meu nome é meu culpado? É nome é meu culpado, gente! Tamo junto! Segunda semelha, fraco! Samba pro povo! Pau! Bora! Bora, gente! Bora! Bate na palma, ela vai ouvir! Chora! 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 O sangue é alegria, Amor e poesia, Que batam no ovo pra chorar, Sempre é churacar! Chora é minha palma, É possível abra o amor Show que seув因为 segurando, Contiguar meu braço do céu! Procurar É oívico pra não sofrer Velojour! Será Sé! E a porta dear na rede, Carrega o nosso multipé-prim! Muita liga, gente, bonita Muita liga, gente, bonita Muita liga, gente, bonita